Alô você metalúrgico, amigo, já estamos com as inscrições abertas do nosso 17º campeonato de futsal e até agora ainda não vi você se inscrever, corra, vai lá, junte seus amigos na empresa, você que é de Arujá, você que é de Santa Isabel, você que é de Mariporã, aqui de Guarulhos, corra, as nossas inscrições estão abertas do 17º campeonato de futebol de salão, é importante a presença de todos vocês, em nome da nossa comissão de esporte, do nosso presidente cabeça, faço aqui o convite, escreva, se Deus quiser começaremos ainda no mês de junho, portanto é importante a sua presença, estou aguardando você, inscrições 2463-5300 na secretaria ou procure algum membro da comissão de esporte, aguardo você hein, grande campeonato de futebol de salão, é o 17º campeonato, só falta você, se inscreva